Bom, muito obrigado, eu quero cumprimentar o deputado Paulo Abiak, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, cumprimentava a excelência pela realização dessa audiência pública, extremamente prestigiada pelos palestrantes, os oito que aqui falaram nessa manhã, dos mais diversos setores, pelas pessoas aqui que nos ouvem, alguns jornalistas também que acompanham essa saga do Marco Civil na Câmara também, os meus cumprimentos, o meu carinho a vocês que estão comigo há um ano perguntando, e agora vai? Vai votar nessa semana? Será que dessa vez vota? Aos setores todos aqui representados, todos ouvidos na tramitação do projeto, aos vários parlamentares extremamente qualificados aqui dessa comissão e de outras comissões que vieram aqui prestigiar a audiência pública, agradecer a presença de todos, o prestígio que é a presença de todos aqui. Presidente, acho que foi bom falar por último, dentre os palestrantes aqui dessa manhã, para procurar acrescentar apenas aquilo que não tenha sido dito e procurar esclarecer um outro ponto que talvez tenha ficado nebuloso dessa manhã de reflexão. Acho que as apresentações foram muito boas, naturalmente que elas refletem visões sempre a partir de um ponto de vista, como a de todos nós, inclusive a minha, sempre que a gente olha de algum lugar, é de algum lugar que a gente fala, não acredito nesse sentido em neutralidade de opinião, eu acredito na neutralidade da rede e por ela vou lutar até o fim, esse ponto é inegociável, intocável, sagrado do relatório, mas a opinião não é neutra, a opinião é sempre de um ponto de vista. Então, os setores têm setores que aplaudem todos os pontos, tem setores que destacam outro ponto, o setor dos provedores de conexão é mais contrário, porque se sente mais prejudicado com o projeto, embora ele não tenha nem de longe essa intenção. Mas eu queria, dentre os pontos que não foram tocados, primeiro contar a história desse projeto, muito rapidamente, para aqueles que não a conhecem, esse projeto é um projeto que nasce da sociedade brasileira. Ele é um projeto assinado pelo Poder Executivo, mas ele não foi pensado e nem construído pelo Poder Executivo. Ele foi construído pela sociedade brasileira. Aliás, ele foi exigido pela sociedade brasileira quando em 2009, no Fórum Internacional do Software Livre, o então Presidente da República em Porto Alegre, foi confrontado pelos presentes ali que diziam, nós não queremos que a primeira palavra do Congresso brasileiro sobre a internet seja uma palavra de criminalização. Naquela época, um projeto prestes a ser aprovado, depois demorou a ser aprovado, foi bastante modificado, era um projeto que tratava a internet sob a ótica penal. E a sociedade brasileira disse, nós não queremos uma lei penal sobre a internet, nós queremos um marco civil da internet. Aliás, esse próprio conceito, essa própria expressão foi cunhada pela sociedade brasileira. E o então Presidente Lula determinou o Ministro Tarso Geno, que além do mais é do Rio Grande do Sul, que constituísse um grupo para escrever um anteprojeto. Esse projeto foi escrito pelo Ministério da Justiça com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. E foi colocado em consulta pública. Para isso desenvolveu-se uma plataforma específica para a consulta pública. Eu acho, aliás, Presidente, que esse marco civil vai ser um marco não só para a legislação sobre a internet no Brasil e no mundo, e eu vou falar sobre o mundo depois, para que não pareça nenhuma mania de grandeza nossa. Vou explicar por que os outros países estão interessados, o que eles têm dito a respeito do marco civil. Mas ele vai ser um marco também no processo legislativo brasileiro, porque ele foi muito debatido antes e durante a tramitação aqui no Congresso Nacional. Quer dizer, eu acho que o processo legislativo ganha muito com esse processo do marco civil. Então ele foi colocado em consulta pública e recebeu milhares de visitas e 2.300 contribuições, sugestões de mudança de texto antes de vir para o Congresso. 2.300, digamos assim, emendas, sugestões de emendas, da sociedade civil brasileira, dos setores todos. Foi modificado, aproveitou boa parte dessas emendas, não saberia dizer quantas, mas muitas, e veio para o Congresso Nacional. A que chegou foi constituída como manda o nosso Regimento Comum Comissão Especial e dela foi designado relator. Nós fizemos sete audiências públicas em seis capitais brasileiras, porque fizemos duas em Brasília. Aliás, o deputado Embaçaí que está aqui participou de algumas também, de várias, que pode estar presente, inclusive na sua capital, Salvador. Salvador não que o senhor estava com problema de saúde na época, não é isso? Mas tivemos juntos em Porto Alegre, houve uma audiência pública também em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, duas em Brasília e uma em Salvador. Quatro regiões brasileiras, não conseguimos, deputado apesar do esforço de vossa excelência ir para a região norte, mas fizemos também um debate depois das audiências públicas no Acre. Portanto, em todas as regiões brasileiras houve participação, debate, reflexão, embora na fase de audiências públicas apenas em quatro das cinco regiões. Sessenta entidades diferentes foram incluídas. Sessenta. E, além disso, o projeto foi recolocado em consulta pública na democracia, tendo recebido 45 mil visitas à página, 2.215 comentários e 140 propostas de alteração de texto. Então, duas consultas públicas. Segundo o responsável pela democracia, que aliás é um orgulho para casa, porque alguém que já é referência fora da casa e fora do país ao debater democracia digital, foi o processo mais participativo nesse aspecto de tramitação de um projeto de lei. Ele vem sendo muito debatido. De forma que a gente pode votar ou não votar o marco civil. Ele pode ser aprovado ou rejeitado. A única coisa que não se pode fazer, por uma questão de honestidade intelectual, é dizer que o projeto foi pouco debatido. Isso não é verdade. E tanto os setores empresariais quanto a sociedade civil disseram isso aqui nessa manhã. Então, foi um projeto extremamente debatido. Tem sido debatido e será debatido quanto quiser. Mas, se ele não for votado, não será por falta de debate, de esclarecimento ou de reflexão. Nem de transparência com a imprensa, que vem cobrindo o tema há dois anos, pelo menos. Bom, eu quero aproveitar a presença de tantos parlamentares aqui, de várias bancadas, presidente, para me colocar à disposição, mais uma vez, de todas as bancadas, para ir também debater o projeto, nas bancadas, se quiserem. Eu envio um ofício a todos os líderes, me colocando à disposição para ir nas bancadas. Então, reforço essa minha disponibilidade, que não é nenhum favor, é minha obrigação, não é? De conversar, debater com as bancadas o projeto também, se quiserem. Mesmo naquelas que já foi, como a de vossa excelência, estou à disposição para voltar, não há problema nenhum. Nessa tramitação, presidente, me chamou muito a atenção, me marcou muito a atenção que o mundo vem dando ao Marco Civil da internet. O Marco Civil já foi muito bem referenciado da ONU aos países de vários continentes. Eu participei, por exemplo, em fevereiro desse ano, de um seminário na Inglaterra, com um representante de 24 países diferentes, e eu fui chamado lá para falar nesse seminário por ser relator do Marco Civil. Quer dizer, um projeto que, antes de ser lei, já é referência. É referência da consulta pública que se faz agora na Itália, sobre um projeto de lei para a internet. O Manuel Castos, que está fundando o Partido do Futuro na Espanha, e é um grande debatedor das redes, cita o processo de tramitação do Marco Civil como um exemplo de democracia participativa. Eu tive, em junho, se não me engano meu, na Universidade de Harvard, falando sobre o Marco Civil da internet, e ele é referência porque ele é um projeto muito bom. Eu fico à vontade para dizer isso porque não estou fazendo elogio a mim mesmo, não sou autor do projeto. Eu sou relator, isso é uma vitória da sociedade brasileira. E por isso a gente tem que valorizar o que é bom. Ele tem três pilares, que foram já repetidos aqui. E eu quero só explicar por que é importante ter uma lei que trate desses três pilares. Para que não se diga, bom, mas para que fazer uma lei sobre isso? E eu queria responder essa pergunta. Os pilares são, primeiro, eu quero dizer, antes de falar dos três pilares. Ele, evidentemente, não trata de tudo da internet. Jamais se teve essa pretensão. Seria uma tolice imaginar, primeiro, que um projeto poderia resolver todos os problemas da internet, aliás, de qualquer área. Se alguém aqui propuser algum projeto de lei que diga que resolve todos os problemas de alguma área, eu vou ter as minhas dúvidas. Não existe isso. O processo legislativo é cumulativo, é um processo de avanços. Então, ele é uma primeira lei geral brasileira sobre a internet e por isso ele é e deve permanecer sendo principiológico. Ele tem princípios, direitos e garantias do uso da internet no Brasil, é isso. Então, algumas pessoas disseram, ah, falta isso. Falta muita coisa. Mas se a gente entrar nesse raciocínio de que a gente precisa colocar tudo no marco civil para ele ser votado, essa é a melhor maneira de não permitir que ele seja votado. porque sempre faltará alguma coisa. Ainda mais numa área tão dinâmica quanto a internet, em que certamente acabaram de criar alguma coisa que a gente nem sabe. Por isso é fundamental que ele seja principiológico. E é o que ele é. Por isso ele tem sido chamado de uma espécie de constituição da internet. Princípios e garantias gerais na internet. Bom, mas se a gente já tem uma constituição da república, por que ter uma regra específica para a internet? Para defender três pilares. Primeiro deles, a neutralidade da rede, que foi muito bem explicada aqui com um vídeo, que talvez fale mais do que mil palavras. Exatamente aquilo ali. E por que é preciso garantir a neutralidade da rede? Porque ela vem sendo ameaçada. E vem sendo ameaçada por práticas do mercado, que de fato querem acabar com a neutralidade da rede. Com o argumento de que se puder se oferecer uma internet fatiada, ela pode ser mais barata para alguns. Ora, o nosso esforço todo tem sido de inclusão digital. O Brasil e os mais diversos governos têm feito um esforço de incluir a população na internet. Nós agora vamos excluir? Vamos fartiar a internet? Dizer que para o povão, o povão tem direito ao e-mail, mas não ao YouTube? Que o povão tem direito ao YouTube e ao e-mail, mas não acessar um outro conteúdo? Mas não ler o blog que quer? Mas não usar voz sobre IP? Por quê? Aqui realmente há um conflito. E aqui eu também não quero negar os conflitos. Aqui tem um conflito. Os provedores de conexão não querem a redação da neutralidade da rede. Os internautas, os 80 milhões de internautas querem e defendem isso. O Congresso vai ter que escolher o que vai fazer. Sempre que possível, a gente procura conciliar o máximo possível de setores nos projetos de direitos da gente. Às vezes isso é impossível. Esse é um caso em que é impossível. Aqui a Câmara vai ter que decidir se vai atender as preocupações de um setor, e eu não estou tratando isso como se isso fosse ilegítimo, estou tomando todo o cuidado para usar as melhores palavras, ou se vai atender aquilo que a sociedade brasileira, nos seus 80 milhões de internautas querem, que é uma rede neutra e inteira para todos eles. Eu quero deixar claro, para eliminar maus entendidos, que a neutralidade da rede não proíbe a venda de pacotes diferentes de velocidades. Então nós nunca dissemos que garantir a neutralidade da rede iria acabar com a internet de um mega, dois mega ou dez mega. Continuará existindo esses pacotes de velocidades diferentes. Continuarão existindo. O Marco Civil não proíbe isso. E quem diz que proíbe não está interpretando corretamente para dizer também da forma mais polida o texto. Nunca se disse isso. Então continuará existindo a possibilidade do internauta escolher se vai querer um mega, dois mega ou dez mega. Agora, dentro desse um mega, dois mega ou dez mega, ele vai acessar o que ele quiser. Não tem o provedor de conexão o direito de dizer se ele vai acessar só isso ou só aquilo. Se ele vai ler a notícia do site A ou B, se ele vai visitar o site do partido A ou B e assim por diante, ou seja, de quem pagar mais. A internet tem que continuar sendo livre, aberta, descentralizada e democrática para todos. Aliás, tem que se tornar para todos, porque ainda tem muita gente fora da internet. E o nosso desafio é incluir essas pessoas. Mas não à custa da exclusão do acesso a determinados tipos de conteúdo de quem conseguiu chegar na internet. Através até das lan houses, que tem um papel muito importante. Então a neutralidade da rede é fundamental. E ela é, digamos assim, dentro dos três pilares, o coração do projeto. Aí, presentes, qualquer coisa que fira a neutralidade, eu não vou acatar de emenda, posso ser derrotado, né? No plenário, enfim. Mas eu não vou acatar de emenda porque isso seria sacrificar o direito dos usuários a uma internet inteira. E é bom que todo mundo saiba que é isso que está em jogo, né? Agora, claro que isso, de alguma maneira, vai limitar algumas perspectivas de lucros que algumas empresas teriam. Mas esse não é objetivo. O objetivo é proteger o internauta. Lamentavelmente, aqui é que se fazer uma escolha. Segundo ponto, privacidade. É preciso proteger a privacidade do usuário da internet. Hoje em dia, essa privacidade não está protegida. Só para citar um exemplo, tem uma empresa aqui no Brasil, atuando no Brasil, chamada Forme, com PH, que já teve sua atuação proibida em outros lugares. Mas aqui no Brasil atua livremente. O que ela faz? Ela se associa a provedores de conexão, a quem a gente paga para ter acesso à internet, aos donos dos cabos. Grava toda a nossa navegação, analisa e vende como mercadoria. Então, deputado Marquezano, tudo o que o senhor fez, tudo o que eu fiz, tudo o que o deputado exalci e qualquer outra pessoa que faz na internet, pode ter sido gravado. Hein? Não, não, não é com o objetivo de assustá-lo, né? Porque eu tenho certeza que uma excelência só faz coisas boas na internet. Então, não é nenhum, nenhuma coisa... Depende do ponto de vista de quem boas, né? Claro, não, mas eu tenho o maior respeito para a excelência, a excelência sabe disso. Mas é apenas para dizer o seguinte, isso é extremamente perigoso. Que a privacidade de todos esteja ameaçada, esteja sendo violada hoje. Aqui não estamos falando de uma possibilidade, um risco, não. Isso já está sendo feito. Isso já é gravado, analisado e vendido. E isso é uma violação a todos nós. O Marco Civil proíbe isso. O Marco Civil avança nessa direção dizendo, isso não pode, é proibido. Agora, claro que quem faz negócio com essas empresas, ganha dinheiro com isso e vai deixar de ganhar. Tem algum interesse contrariado? Tem. Lamento muito. Aqui eu vou ficar do lado da privacidade do internauta. Eu vou proteger o internauta brasileiro como relatório, esse é o meu desejo. E eu tenho certeza de que eu vou ter o apoio dos meus pares nisso. A minha é de todos nós. E aqui não importa de quem seja, né? Porque a tecnologia hoje, presidente, permite um nível de controle sobre os indivíduos que é um nível muito arriscado. para a democracia no mundo. A gente viu isso com esse escândalo de espionagem. E eu também quero dizer, com toda franqueza, que é evidente que nenhuma lei impede espionagem. Nenhuma lei impede a prática de crimes. Nem por isso a gente deixa de fazer lei penal. Agora, eu nunca vi um parlamentar dizer que estava fazendo uma lei porque a lei vai acabar com a prática de algum crime. Ela vai coibir, ela vai inibir, ela vai punir, ela vai dissuadir, não é isso? Ela vai desincentivar a prática de um crime. Mas ela não impede. Esse escândalo de espionagem não foi esclarecido ainda. Aliás, nas denúncias, há suspeita da participação de empresas sediadas no Brasil de terem colaborado com esse escândalo de espionagem. Isso também precisa ser investigado. E o marco civil, nesse sentido, mesmo antes dele, ao proteger a privacidade, dificulta o acesso a esses dados. Impede? Não, não impede. Ele vai acabar com a possibilidade de espionagem? Não. Não vamos enganar ninguém aqui. Mas certamente ele protege a privacidade do internauta brasileiro. Ele coíbe a colaboração de empresas que tenham acesso a esses dados no fornecimento desses dados. Ele dificulta. Ele torna certas práticas ilícitas. É isso que a gente quer fazer. Agora, não resolve todos os problemas. Aliás, se alguém aqui me apontar alguma lei que resolva todos os problemas, por favor, me apresente, que eu também quero conhecê-la. Por fim, presidente, a liberdade de expressão. E esse é o terceiro pilar. Eu vou explicar por que ele também precisa de uma lei protegendo a liberdade de expressão. Se algum internauta publica um comentário a meu respeito em um provedor de aplicações, a partir de quando esse provedor passa a responder por esse comentário? Hoje não há regra sobre isso. Eu me refiro não à responsabilidade de quem escreveu o comentário sobre mim. Eu me refiro ao provedor de aplicações. Alguém escreve num blog um comentário a meu respeito, num blog de um terceiro. A partir de que momento este blog passa a responder por essa acusação? O judiciário não sabe. Ele dá decisões em sentidos controversos. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. Existe o meu estado de São Paulo.